Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Vamos conhecer o projeto que incentiva pessoas com deficiência visual a participar de competições de corrida. Aqui no estúdio recebemos a maratonista Marley Villers e o treinador Júlio Pauletti. Marley foi a melhor brasileira na Maratona de São Paulo. E ainda, a boa fase de Marcelo de Moliner no circuito profissional de tênis. Bom dia! Muito bem! Começando o TVA Esportes desta quarta-feira e destacando um projeto que possibilita que pessoas com deficiência visual possam participar de competições de corrida. O grupo, formado por 30 atletas cegos, se reúne pelo menos duas vezes por semana na Redenção ou na Orla do Guaíba. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O sábio provérbio africano diz muito sobre o projeto Sexto Sentido. Grupo de corrida voltado para pessoas com deficiência visual. Nos treinos, atleta e guia se completam. Não existe um treinamento, né? Na verdade, o que a gente precisa é só emprestar os olhos para eles. O resto eles fazem, né? Não tem... tem a passada, a gente usa uma guiazinha, né? Que é o que conecta a gente durante a corrida, né? Mas não tem um treinamento específico, né? A gente se une pela guia e conforme a gente ajusta os braços, automaticamente a passada acaba acompanhando. Criado em Santa Catarina, o Sexto Sentido iniciou as atividades no Estado em 2017. Hoje, com 30 atletas cegos e 50 guias voluntários, o projeto tem um calendário de provas extenso. Estamos participando do Circuito Sesc, né? Agora, dia 16 é Camacuã, 31 Uruguaiana. São várias cidades, né? Que a gente vai fazendo todos os meses, né? Que vai os guias e os deficientes visuais participar, nos 5 e nos 10 quilômetros, né? Temos no dia 3 e 4 de junho a Maratona de Porto Alegre, né? Teremos atletas nos 7, que é a Rústica, nos 21 e nos 42, 195, que seria a Maratona. Mas, para o seu Luiz, que participa do projeto há dois anos, os objetivos vão muito além de competir. A vontade de retomar as atividades físicas. Então, eu, quando comecei aqui, eu, digamos que eu era quase obeso. Eu tinha, eu acho que, quase 100 quilos. E hoje, eu estou, acho que, na faixa aí de 75, 76 quilos. Comecei fazendo caminhadas para melhorar de vida, melhorar, no caso, a saúde, né? A saúde, a nossa vida. E hoje, eu estou correndo e buscando, cada vez mais, aumentar o meu pace de corrida, o meu tempo. Dentro da pista, muito foco e determinação. Já do lado de fora, amizade, alegria e muito entusiasmo pela vida. Fez o sentindo, agora é pra valer. Vem guiar com nós e todos vão vencer. Muito bem. TV Esports, agora a gente vai receber a maratonista Marley Willers e o treinador, o Júlio Pauletti. A Marley, que é uma das revelações do atletismo nacional, né? Grandes resultados, provas importantes, média, longa distância. Tudo bem? Bom dia a vocês. Como é que estamos? Tudo certo? Bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Bom, a gente foi eu aí, né? Agora a matéria é sobre a questão da inclusão, né? O esporte é pra todos e tu, inclusive, não é tarde também pra começar a realizar um esporte ou ser um atleta de alto rendimento, que é o teu caso, né, Marley? Começasse aos 39 anos, né? As maratonas, vamos dizer assim, né? Por quê? Fala um pouquinho dessa história pra gente. É, na verdade, como a gente viu na matéria, né, nunca é tarde, sempre a gente tem as oportunidades na vida. Eu sempre fui muito esportista, na verdade, o esporte sempre se fez muito presente na minha vida, mas encarar o universo do atletismo de uma forma profissional, né, e em alto rendimento não estava nos meus planos. A corrida, ela entrou pra, de uma maneira bem proposital, na verdade, eu não tinha intenção de levar isso adiante, as coisas foram acontecendo, conheci o Júlio Pauletti lá em 2018, já quando eu iniciei na corrida, e aí daí em diante só foi história, agora são quase seis anos dentro do universo do atletismo, e hoje com muito orgulho, representando o Rio Grande do Sul no Brasil todo, né, e até fora do Brasil algumas provas já, e eu acho que é quando tu acredita, né, no esporte, tu acredita no que tu tá fazendo, tu tem um propósito de vida, claro que tem muita preparação, muita gente envolvida, mas é aquelas coisas que vai acontecendo, bateu na minha porta aos 39 anos, e junto com o Júlio eu abracei isso tudo, e as coisas vão fluindo devagarinho. Pois é, Júlio, sobre, bom, o fato de descobrir a Marley, mas ao mesmo tempo, o caso, aos 39 anos, é algo raro, ou tem se tornado comum, se descobrir como um atleta de alta performance, né? Sim. Em geral, a gente sempre leva em consideração o histórico esportivo da pessoa, né, então a Marley, ela sempre praticou atividades físicas ao longo da vida, e ela já corria, só que ela não sabia, ela corria jogando futsal e outras modalidades, então, digamos que a pessoa, para ela ter brilho no esporte, ela precisa também ter esse DNA esportivo, e é uma coisa que é dela, correr é dela. Simplesmente ela foi descoberta um pouquinho depois, né, mas aí com um bom trabalho a gente está conseguindo ótimos resultados agora. E justamente esse histórico tornou tudo mais fácil, vamos dizer assim, os resultados, né, que a gente tem, por exemplo, aqui conosco, são troféus, bom, aqui, primeiro, terceiro lugar na meia-maratona de Porto Alegre, foi em 2018, campeã meia-maratona de Porto Alegre, teve ainda a maratona de Florianópolis, esses dois troféus são de São Paulo, né? Esse foi da última prova, a vigésima-sétima maratona internacional de São Paulo, foi minha terceira maratona, e aí eu consegui um vice-campeonato, né, que fiquei em segundo lugar, e também fui a melhor brasileira na prova, né, então, a primeira foi estrangeira, foi da Etiópia, e eu cheguei em segundo lugar, então, por isso os dois troféus nessa prova. A gente está tendo aí algumas imagens da prova em São Paulo. Isso aí foi nos últimos 500 metros na chegada. Maravilha. Bom, o trabalho para uma maratona de esporte, o trabalho conjunto de vocês, ele, como que funciona, como, falar um pouquinho dessa rotina, encarar esses 42 quilômetros. Claro, digamos, todo atleta, ele vai traçando algumas metas, e a gente, dentro disso, vai escalonando e subdividindo nos dias. A Marley roda hoje cerca de 130 quilômetros por semana, e isso vai subindo até agora com os próximos projetos que a gente tem. Então, junto com isso, se soma atividades onde ela faz reforço muscular, atividade onde ela faz liberação miofacial, faz um trabalho de fisioterapia preventiva, tem um trabalho de nutrição totalmente focado nessa rotina dela. Então, todo esse trabalho faz com que ela consiga ter o seu melhor desempenho possível, e aí, juntando aos treinos e tudo mais, que ela consiga chegar nos resultados que ela está alcançando. Legal. Bom, e para ti, como é que foi esse teu trabalho mental, vamos dizer assim, tu descobriu uma atleta, vamos dizer assim, e ter trabalho mental, para ti foi dificultoso, o que foi mais dificultoso? A parte física a gente viu que já tinha um histórico, mas esse trabalho mental para encarar essas quilometragens aí, essas provas, não é? É, na verdade, eu sou de Moorreuter, uma cidade próxima a Dois Irmãos, onde que o Júlio reside, onde que eu faço a maior parte dos meus treinamentos. Então, a corrida era algo que não acontecia muito na cidade, o Júlio também começou com, faz 10 anos agora de grupo que ele tem, que ele começou. Então, assim, foi muito estranho para mim no começo, porque as pessoas, os resultados começaram vinha, e tu vai pensando, não, é do acaso, aconteceu, mas aí no decorrer, assim, demorou mais ou menos um ano e meio para cair a ficha, assim, que realmente eu poderia ser uma atleta. Quando as pessoas me falavam assim, ah, Marlei Corredor, eu me achava estranha, sabe? Porque, que nem tu mesmo falou, 39 anos, atletismo, corrida de rua, algo que eu via na TV, que eu pensava assim, não, né? Isso não é para mim. Não é para mim, como é que eu vou correr? E aí, quando tu começa a praticar no começo, que tu faz, eu comecei fazendo 5 quilômetros, 10 quilômetros, fui para os 15, 21, e agora nos 42, ano passado, em agosto, que eu fiz a minha primeira maratona, que foi a prova da fila, então, assim, vai demorando até cair a ficha, mas, assim, profissionalmente, para mim, levou uns dois anos, assim, para entender que eu tinha que concilidar a minha vida com o esporte. Então, foi uma decisão muito difícil, porque eu... E a mudança de rotina? É, hoje eu sou uma atleta profissional, porque eu sou patrocinada de uma parte, mas eu não vivo só do esporte, eu sou também uma empreendedora, eu tenho uma fábrica de congelados, onde eu faço comida e marmitas congeladas para poder me sustentar, e eu não consigo viver só do esporte, então, foi, assim, uma montanha russa, né? Foi difícil, mas, graças a Deus, eu tenho o Júlio, que está aqui do meu lado, eu tenho mais 10 apoiadores, eu tenho mais 6 patrocinadores hoje, então, são pessoas que me ajudam a estruturar, porque a gente não consegue chegar tão longe sozinha. Eu, agora, com 45 anos, estou correndo em alto nível profissional, tendo uma jornada de trabalho fora todo o trabalho que é a corrida, porque ela acaba sendo um trabalho, muitas horas de treino, então, eu divido meio a meio. E você conseguir conciliar também isso não só fisicamente, mas psicologicamente, porque tem pressão, tem toda essa questão, aí você vai correr. Vocês viram ali na imagem, são 500 metros, aí você escuta as pessoas gritar, é a melhor brasileira, está chegando em uma das maiores provas do Brasil. Para mim, há cinco anos atrás, era uma coisa... Eu nem sonhava, né? Mas é como o Júlio sempre diz, né? Vão deixando a gente sonhar e a gente vai sonhando e vai indo, né? Exato. E não há limites. Não, com certeza. Os resultados não são só meus, da Marley, mas são de um grupo de pessoas que me ajudam, amigos, família, que acreditam junto. E é tão bacana, assim, porque você chega na cidade, tanto Dois Irmãos Morro e toda a região, as pessoas agora acabam me conhecendo, né? E aí as pessoas falam assim, você me fez... Eu me emocionei com a tua chegada. A gente volta a acreditar no esporte, que é possível. Então, a gente levanta essa bandeira de mostrar que sim, tu pode ser amador, tu pode ser do interior, não tem idade, não tem limites, mas tu tem que também se cercar de boas pessoas, né? De boas oportunidades e aproveitar. Então, rapidamente, 2023, quais são as provas para 2023? A Marley participa agora da Maratona de Porto Alegre, né? É um dos focos. Depois ela participa de novo da Maratona Fila e temos mais algumas outras provas que a gente está viabilizando, mas essas já são certas, né? Bacana. E a gente vai acompanhando aí os resultados e torcendo muito, tá bom? Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Minha torcida. Claro, com certeza. Obrigado. Bom, agora é hora de tênis aqui no TVA Esportes. Após duas cirurgias no joelho direito e um longo período de recuperação, o gaúcho Marcelo de Moliner vive uma ótima fase. No final de semana, fatorou a chave de duplas, o torneio de Marrakech no Marrocos. Ele também não para de subir no ranking mundial. Nas redes sociais, o caixense de 34 anos comemorou o bom momento. Fala, pessoal. Sabor especial de mais um título. Estamos de volta, firme e forte outra vez, principalmente depois de todos esses 15 meses aí de recuperação. Já estamos 75 do mundo. Foi uma subida bem rápida. Praticamente aí em menos de 10 torneios pontuados. Estou feliz de estar de volta nesse nível, mais feliz ainda em ganhar um título de ATP e sentir essa sensação de vitória, que aliás eu estava com saudade. Valeu, obrigado a todos aí, sempre pelo apoio, quem torce por mim, é muito importante. E vamos que vamos. E como o circuito de tênis não para, Marcelo de Moliner entrou em quadra na manhã desta quarta-feira, na primeira rodada da chave de duplas do Challenger de Madrid, na Espanha. Uma estreia com vitória sobre os espanhóis Miguel Abendano Cadena e Rafael Rodar, por dois sets a zero, parciais de 6-3 e 6-2, após 58 minutos de jogo. Na capital espanhola, o gaúcho está atuando ao lado do novo parceiro, o romeno Victor Vlad Cornea. Nas quartas de final, os dois vão enfrentar o bielorrusso Ivan Liltarevich e o Vladislav Manafov. E daqui a pouco, outro tenista aqui do estado entra em quadra no Challenger madrilhenho. Também pela chave de duplas do torneio, o carazinhense Orlando Luz e o paulista Marcelo Zorman vão encarar a parceria do mexicano Ricardo Bonadio e do norte-americano Nicolas Moreno de Alboran. A gente vai ficando por aqui com o TV Esportes. Volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri